É uma alegria muito grande estar aqui no GRI, ganhando um prêmio do MD Social em representando a Moura do B. Isso é um projeto que nasceu agora em 23, mas ele é um sonho antigo. De que forma poderíamos impactar positivamente a vida de tantas famílias? É possível, sim, aumentar a autoestima, dar dignidade através do emprego formal. E é isso que se propõe o MD Social, é geração de emprego, formação de mão de obra para homens e mulheres. A Fibra Equifers está muito orgulhosa de poder receber o GRI Awards, esse projeto Passeio Paulista, que foi feito em parceria com a Brookfield Properties, numa localização emblemática da cidade, entregar um marco urbanístico para São Paulo, feito para as pessoas, com acesso ao lazer, trabalho, moradia, a maior infraestrutura de mobilidade da cidade. Muito obrigado. Parabenizar o GRI, acho que a premiação vem ganhando relevância a cada ano. Parabenizar os concorrentes que tiveram com a gente também nessa reta final. Acho que hoje é pauta fundamental essas iniciativas sustentáveis nos nossos projetos. A gente lançou o Meet a Deota, que foi um dos nossos primeiros projetos, depois da abertura de capital. Conseguimos carimbar o selo Edge nele. De lá para cá, a gente vem adotando essas práticas e basicamente todos os nossos projetos. E esse prêmio aqui, de toda forma, com toda humildade, sabendo que a gente ainda tem muito para avançar, é um sinal de que a companhia está no caminho e na direção correta. A gente já participa do GRI há alguns anos. Esse é o nosso segundo projeto na cidade de São Paulo. Foi uma parceria com a Yvan. Nos orgulha muito. Tem sido um hotel de grande sucesso desde a abertura, desde maio. Esse prêmio é tanto do Fazenda quanto da Yvan. Muito obrigado. Esse é o maior projeto logístico que a gente tem no país. Diria que é o maior parque logístico do Brasil hoje. E se tornou uma referência principalmente para a logística direcionada aos projetos de e-commerce. Então a gente fica muito satisfeito e isso só reforça o compromisso de longo prazo que a GLP tem no Brasil. Essa premiação é muito gratificante. É um reconhecimento ao trabalho que a gente desenvolve. Eu gostaria de agradecer a PEPLAN, que é a empresa que acreditou no nosso trabalho, acredita no nosso trabalho. Nossa grande parceira. E também a nossa equipe de colaboradores que trabalha exaustivamente nesses projetos. Desenvolvemos projetos com muito carinho, com muita qualidade. E aqui o reconhecimento desse trabalho. Muito obrigado a todos, principalmente pela GRI, por essa iniciativa. Ganhar o GRI Awards é muito importante para a gente. Nós somos uma holding familiar, então ter uma visibilidade que o GRI traz é muito importante. Estar na mesa junto com grandes players do mercado sempre nos deixa motivados a trabalhar cada vez mais. A nossa ideia sempre foi fazer um projeto extra-muros. Para isso a gente pegou uma equipe muito importante, com arquitetos como o André Becker, o Maurício Martinez. E a gente buscou na Iuca, uma empresa para trazer a divulgação, a comercialização, a administração desse empreendimento. Para o Caifur Properties, acho que é muito importante ganhar esse prêmio. O projeto Alto das Nações foi desenvolvido faz muito tempo. Ele hoje está localizado onde foi a primeira loja do Caifur aqui no Brasil. Então é um local muito importante para a empresa e foi fruto de um trabalho de uma parceria de muitas empresas envolvidas. O Caifur Properties liderando isso junto com a W Corre e outras tantas que participaram disso. Então a gente está muito feliz e muito honrado em receber esse prêmio. Eu fico muito orgulhoso, depois de 14 anos de empresa e uma transformação que a Trilus está buscando fazer no segmento imobiliário brasileiro. Para a gente ganhar esse prêmio é uma honra, significa que a gente está no caminho certo de continuar mirando o nosso propósito, de contribuir com a transformação do mercado imobiliário residencial brasileiro. Muito obrigado. A gente buscou trazer uma oportunidade para que a gente pudesse continuar executando a nossa estratégia, ou seja, a venda dos nossos ativos para que pudessem também fazer parte da nossa estratégia de obter recursos para continuar construindo o nosso portfólio, os nossos ativos. Dentro dessa perspectiva, a gente teve uma associação, uma parceria junto com o BTG, para que a gente pudesse criar esse produto e que esse produto então fosse lançado ao mercado num sucesso que foi. E é uma satisfação enorme que a gente está sendo representado dentro de Gericla. E é uma satisfação enorme que a gente está sendo representada no Brasil. Obrigado.